A vida é linda Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua Vai uma cabeça de camelo aí? Meu perrengue de viagem foi na virada do ano de 2018 pra 2019 A gente foi viajar com a família Aquele carro de família que eu não sabe como é que é Carro de palhaço mesmo Tinha mais comida no carro do que a gente Mas assim, complicado Um carro lotado Um calor do caramba Então assim, pô, um inferno Realmente um inferno Estamos em Madraça Aqui foi uma faculdade Agora estão as ruínas Nem chamaria aqui de ruína porque tá tudo muito intacto Mas virou um espaço apenas pra visitação Aqui uma fonte de Mámar de Carrara E lá em cima eu vou mostrar pra vocês O teto inteiro feito com as madeiras das montanhas Atlas Aí como havia dito, lá em cima o teto é inteiro de madeira Sem cupim, madeira boa, madeira de primeira Não é a madeira da casa dos banheiros Pronto, falei Ops, quase caí na fonte E o banheiro continua banheiro De verdade, a pessoa pode usar o banheiro Como eu estou aqui Todo banheiro que você entra tem uma pessoa na porta e você dá um dinheirinho E aqui tem privada Não é aquele perizinho que me chamou? Opa! Preciso fazer xixi, tá? Já volto É o Chuck que quer fazer xixi, na verdade Esta criatura viaja demais E na casa que a gente foi Além de a casa ser pequena, né? E etc Nós comemos salgados e outras coisas Que eu passei mal assim Às nove da noite de um dia Até às nove da noite do outro Então eu virei o ano passando mal Todo mundo lá curtindo os fogos na praia E aí, Feliz Ano Novo e você em casa passando mal Aquele aquele rolê de infecção com a macau, etc Assim, muito perrengue mesmo Aqui é a Universidade da Mesquita Que fica dentro do centro antigo Todas as mesquitas aqui Só podem ser visitadas por muçulmanos Eu como turista não posso entrar E muito menos com o Chuck Eu ainda voltei pra casa Passando mal, cara Então não tinha muito o que caminhar Porque eu não tava prestando atenção Só tava morrendo mesmo Mas assim Chegando lá Deu pra, assim Lá para as nove da noite mesmo Consegui resolver a sua ação Mas foi assim Muita água crônica Muito boldo Estamos numa rua muito estreita Aqui na Medina Tipo, só passa um Se for passar dois Não passa não, né? E vai estreitando Chegamos nos famosos curtumes na tinturaria aqui de Fez O esperado, né? Quando você vem no Marrocos Cheiro realmente nada agradável Mas dá pra suportar Nesse ponto em que a gente espera ver, né? Estamos aí Vamos que vamos Chuck está feliz Olha, Chuck É É uma profissão Diferentona O cara tá dentro do bagulho Cheira muito forte, gente Muito, muito forte Gente, pudesse escrever aí Compartilhar com os amigos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E nós voltamos Nós abrimos E nós paramos aqui E nós abrimos os anjos Que nós fazemos antes O cão é bom Deixe-o assim O cão é ruim Nós cobramos o rosto E agora Mr. Couscous Sim Estou trabalhando no muçulmano aqui Chuck in the darkness Está tão escuro aqui Queria encontrar alguém Que vai se assustar com o bichinho Agora aqui Clareou 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 Vamos tirar uma foto Vídeo, Vídeo Vídeo, Vídeo, Vídeo 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 Agora, agora, foto Foto